E aí, eu vou dar uma lida, tá? Eu vou ler aqui, eu vou olhar direitinho essa questão aí do etanol, mas deixa eu meter o bedelho aí nessa questão do etanol. A gente tem esse combustível que pode nos salvar no futuro, porque eu não acredito que o Brasil esteja pronto para a grande mudança de combustão para a eletrificação em 2030. Não estaremos prontos por uma questão de infraestrutura. A gente não vai ter infraestrutura para fazer essa mudança, para ter um monte de carro elétrico. Vai ter um colapso. Simplesmente vai ter um colapso energético aqui no país se todos os carros em 2030 se tornarem veículos a combustão. Hoje tem 90 mil veículos elétricos, desculpa, se todos os carros se tornarem elétricos, tá? Hoje nós temos 200 milhões, eu acho, eu posso estar enganado, eu não vou falar quantos no total a combustão, mas nós temos 90 mil veículos elétricos, tá? Carros elétricos, carros, automóveis elétricos no Brasil hoje, em torno de 90 mil. E aí temos milhões, eu vou falar, não sei se são 50 milhões, 200 milhões não, 50 milhões de veículos a combustão. Eu vou chutar aí, tá? Mais ou menos é essa aí. São esses os números. Mas peço desculpa se eu estiver exagerado em relação aos veículos a combustão. Mas a proporção é absurda, né? A diferença é abissal. Imagina se nós tivermos aí 60 milhões de veículos, sei lá, 100 milhões de veículos elétricos. Caos. Caos. Não temos infraestrutura pra isso. Então qual é a solução? E se o petróleo continuar subindo do jeito que a gente tá imaginando? O pep diminuindo produção. Agora a gente vai ter aí um poço transparente de fracking, né? Que é uma opção, né? Não é uma opção muito agradável pra natureza, pros ambientalistas e tal, mas feito sob todo tipo de controle ambiental, pode ser uma solução. O fracking, depois eu explico o que é isso, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando como é que funciona o fracking. E nós temos aí a extração de petróleo que a gente tem aí nos poços de alta profundidade que a gente já tem aí a Petrobras fazendo isso com o Primor. E nós somos autossustentáveis na extração de petróleo aqui no nosso país. Mas é um problema de refino, nós temos tudo isso. Qual a solução que nós temos hoje, real? Etanol. Etanol é real. É real. Qual o problema hoje do etanol? É que a produção, ela não fica aqui no país. Então os produtores de cana-de-açúcar estão preferindo exportar isso. Não fica aqui no país. Então não há um incentivo do governo pra que a gente volte a um plano como lá nos anos 80, um pro-álcool, né? Mas um pro-álcool realmente que nos dê a sustentabilidade. E a independência desses países de qualquer coisa externa. A gente não tem isso, infelizmente. Pra que o etanol desabe, o preço vá lá pra baixo e que a gente nem sonhe mais usar gasolina. Infelizmente ainda não existe isso. Mas eu acredito que em 2030, se as coisas continuarem do jeito que estão, tá? Eu acho que o Brasil vai acabar seguindo essa linha aí. Não digo nem de veículo híbrido só, tá? Tipo, pode ser híbrido, mas com etanol. Mas não híbrido de elétrico... Desculpa, veículo híbrido não. Veículo com outro tipo de nitrogênio, né? É nitrogênio? Eu acho que é isso. Nitrogênio. Eu não lembro se é isso. E converte pra eletricidade, enfim. Eu acho que é nitrogênio, né gente? Posso estar falando bobagem. É muita informação. Mas eu acho que o etanol é uma solução pra 2030, tá? Eu não gosto desse combustível. Eu acho que o combustível é extremamente danoso pros sistemas hoje, pros motores. Mas é uma solução. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.